Olá, eu sou a Carme Silva e estou aqui a apresentar o meu canal de 146 minutos. Muitas coisas já têm acontecido, eu tenho que começar a estudar, a ver se encontro amigos, aqui no YouTube. Tenho tudo também. E depois também comecei há muito pouco tempo, a começar a enfocar-me mais com o YouTube. Porque antes quase nunca vinha ao YouTube. Cria o meu canal, só vim para criá-lo, para dizer que tenho um canal. Não, mas agora comecei a ter mais interesse no YouTube e teve um andador a pesquisar. Tipo, há algumas das minhas pessoas daquilo YouTube. Também tenho um fórum. Também não é fácil ter muitos fórums. Tipo, ter muitos fórums quer dizer que estão inscritas em muitos, mas a de vocês só tem nenhum. Eu, praticamente, estou a gerir para um fórum, mas há muito pouco tempo, acho que foi desde dezembro. Mas gostei muito, o fórum está espetacular e eu já tenho duas pessoas para... uma rapariga daqui. Uma rapariga daqui. E eu sou outra pessoa e juro que eu costumo jogar ao lado. Só que o jogo é sempre assim moderno. Deixam descansar. Acho que vocês até o conhecem. É o... é o... Ibu. É uma coisa assim. Se me lirem assim... Eu sou gaga. Não sou bem gaga. Joguei ideias muitas vezes. Sinto-me nervosa. Tipo, vou ainda por cima para ele falar. Há um pouco. Há um pouco. Há um pouco. Arranjei dois amigos. Aqui. Um... bem. Dois amigos. Estos já não são novos. Mas também... Já aconteceu-me isto há... 10 anos atrás. Mas desta vez aconteceu-me o mesmo. E eu não estava nada à espera. Querem ver o que é que aconteceu? Está linda. Só não vos digo o que é que está lá dentro. Se vos mostrava, vocês até se assustavam. Apesar de não pareça. Eu tenho 16 anos. Há um pouco. Acabei de dizer mais. Ah. Se gostaram. Podem... Podem me ter um like. Ou... Se não gostaram. Alguma coisa. Não faz mal. Para mim, a raiz... É tudo bem. Não está bem. Esqueça. Ahn... Muito obrigado. Muito obrigado. Tipo... Gostei muito de vos conhecer. Espero... Continuar... A ver os vídeos. Cada um de vocês. Então... Adorei mesmo. Tchau. 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 Tchau.